Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo Só quero saber que é por você, que é por você Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo Só quero saber que é o seu nosso amor Teu olhar A tua boca não ia se perder Tão bonito foi, tão lindo foi Eu sempre lembro, o que é depois A tua voz, dizer amor, amor, amor Foi tão bonito que o tempo até matou De duas vidas, por acidez eu me senti Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo Eu quero saber que é por você, que é por você Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo Só quero saber que é o seu nosso amor Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo